Música Vocês lembram daquela frase do ministro do meio ambiente no dia 22 de abril, naquela bendita reunião do dia 22 de abril que foi gravada, que o Celso de Mello liberou e de todo mundo ficou sabendo o que de fato aconteceu naquela reunião? Ameaças a governadores, o Weintraub ameaçou inclusive o Supremo Tribunal Federal, disse que era para todos os ministros supremos serem presos, tudo isso. Mas nessa reunião o ministro Ricardo Salles disse que era importante considerar que enquanto as pessoas estavam preocupadas com a pandemia do coronavírus, que aproveitasse a situação para passar a boiada. E o que aconteceu? O Bolsonaro simplesmente seguiu à risca o que o Salles pediu e passou a boiada. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, somente este ano o Bolsonaro assinou mais de 100 atos favoráveis, favoráveis a o que o Ricardo Salles pediu. Na verdade foram 195 atos no diário oficial para passar a boiada. Quando o Ricardo Salles fala sobre passar a boiada, o que ele está dizendo? Ele está usando um termo de certa forma, podemos dizer, agressivo, violento e cínico para dizer o seguinte, olha, vamos fazer a maldade enquanto não se vê, enquanto estão preocupados com outras coisas. E aí passa-se a boiada. Então Bolsonaro, ele fez isso. Segundo a Folha de São Paulo, o governo acelerou canetadas sobre meio ambiente durante a pandemia. Levantamento mostra, por exemplo, uma explosão de atos do Executivo sobre questões ambientais entre março e maio e indica boiada defendida por Salles. O governo Bolsonaro acelerou a publicação de atos sobre o meio ambiente durante os meses de maior crescimento da pandemia do Covid no país. Levantamento da Folha, em parceria com o Instituto Talanoa, mostra que entre março e maio deste ano, o Executivo Federal publicou 195 atos no diário oficial, entre eles portarias, instruções normativas, decretos e outras normas. Que essas normas estão, tudo isso, estão relacionados ao tema ambiental. Nos mesmos meses de 2019, isso para se ter uma ideia, foram apenas 16 atos publicados. Ou seja, o número de publicações neste ano é 12 vezes maior do que em 2019. Os atos do Executivo, de forma geral, eles servem para direcionar o cumprimento das leis e complementar sua aplicação. No entanto, a análise também aponta que uma parte dessas medidas infralegais tentou mudar o entendimento da legislação. O resultado do levantamento vai ao encontro do que o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, defendeu na reunião ministerial de 22 de abril, cujo teor veio a público em maio após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha só o que o Salles disse. Precisa ter um esforço, um esforço nosso aqui, enquanto estamos neste momento de tranquilidade, no aspecto da cobertura de imprensa, porque só se fala de Covid. E ir passando a boiada, ir mudando todo o regramento e simplificando normas, afirmou o Salles no encontro. Entidades ligadas ao meio ambiente e especialistas, eles viram na declaração a confissão de que o ministro buscava, por meio de atos infralegais, desmontar as políticas ambientais previstas por lei e cuja alteração, portanto, deveria passar pelo poder legislativo. Significa que a maldade estava muito clara. Aí, olha, vamos desmontar as políticas ambientais. Então, passar a boiada é isso. Olha, vamos tirar aquele entendimento de ecologista, de meio ambiente, e passar a boiada no sentido de que vamos, por exemplo, flexibilizar as leis. Foi o que o Bolsonaro fez com os atos que ele assinou. A análise das principais decisões publicadas confirma a direção de desregulamentação. Entre elas, estão decisões que repercutiram na imprensa e foram contestadas pelo Ministério Público Federal e pela Justiça como a reforma administrativa do ICMBio, órgão responsável pela gestão das unidades de conservação no país. A reforma, por exemplo, exonerou gestores e especializados e centralizou a administração das unidades de conservação através de cargos ocupados por militares. A gente sabe que no governo de Bolsonaro, os militares estão em tudo, né? Inclusive na saúde e aí também no meio ambiente. Veja só o crime aí já. Tirou-se especialistas, pessoas especializadas na área para colocar militares que não têm formação na área, conhecimento na área. A decisão é alvo de inquérito civil público. Por outro lado, a análise também revela boiadas que passaram despercebidas. Um exemplo é a Instrução Normativa 4 de 2020 do Ministério do Meio Ambiente que regula o pagamento de indenizações no caso de desapropriação de propriedades localizadas no interior de unidades de conservação. Em artigo que trata da priorização de indenização para populações tradicionais em reservas ambientais, a Instrução cria uma brecha que na prática facilita a expulsão de índios e quilombolas dessas áreas. Então a flexibilização que aconteceu foi a passada da boiada que prejudica inclusive os povos originários, os indígenas e quilombolas. Então veja aí o grave crime também cometido contra os povos indígenas. Não à toa que o Bolsonaro inclusive foi denunciado no Tribunal Internacional de Haia por essas políticas genocidas, por políticas que desrespeitam os direitos humanos, os direitos humanitários. Essa também é uma delas, né? No início de abril, o IBAMA passou a flexibilizar o cumprimento de obrigações ambientais de empreendimentos licenciados pelo órgão durante pandemia. A medida foi vista por ambientalistas como um ensaio que no dia a dia adianta parte das flexibilizações defendidas no projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental que deve ser votado na Câmara neste semestre. Em outra decisão publicada em maio pela portaria 432 de 2020, o ICMBio centraliza a gestão de duas unidades de conservação em Roraima, cancelando a criação de duas bases avançadas do órgão na região onde há registros recentes de invasão de garimpeiros. Ainda em maio, o ICMBio publicou um código de ética com regras mais frouxas em relação na relação entre agentes públicos e privados, permitindo que empresas paguem despesas de viagem de servidores. Duas boiadas que vieram a público e contaram com reações expressivas acabaram suspensas. O governo recuou sobre a decisão que anistiava desmatadores da Mata Atlântica após manifestação do Ministério Público Federal. A medida alterava o entendimento dado por lei federal sobre o bioma. Pois é, e a reportagem continua mais sobre o assunto. Eu vou deixar o link para vocês acessarem. Só lembrando o seguinte, essa ação criminosa feita pelo ministro do Meio Ambiente e apoiada por Jair Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro, ela prejudica mais ainda a vida na nossa sociedade. E a questão ambiental, nós temos reflexos imediatos, que é o quê? O aumento da pobreza e da miséria dos povos indígenas, a ameaça de extensão de determinadas etnias. Temos também o agravamento das queimadas, que nós estamos, inclusive, nesse período agora, começando a aparecer mais ainda os focos de queimadas, né? E aí a tendência é, inclusive, o calor aumentar mais ainda. Então, temos isso aí como consequência direta dessa passada da boiada. Internacionalmente, o governo Bolsonaro, no que diz respeito ao meio ambiente, ele já está sendo bastante questionado, bastante criticado. E isso já tem um reflexo, inclusive, na economia. E como está mexendo na economia, como está mexendo na economia, de certa forma, o governo Bolsonaro tenta mostrar um outro viés, tenta mostrar alguma preocupação sobre o meio ambiente, no que diz respeito aos seus discursos. Como o próprio ministro do meio ambiente também tenta isso. Mas é só conversa para boi dormir. Pessoal, inscreva-se no nosso canal e dê um like. Toda vez que você dá um like, você contribui para o nosso canal. O YouTube consegue ver mais o nosso canal e divulgar mais o nosso canal. Acesse também o nosso blog, o blog do professornunes.wordpress.com Neste blog, você vai encontrar notícias do dia, as principais notícias do dia, análise de notícias, de política, podcast e muito mais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho